Estamos de volta com o programa República e o tema de hoje é catopê e agora eu passo para André Aga com os nossos convidados. É isso aí Isaac, hoje só tem celebridade aqui no República, mas agora eu quero falar com ele, o meu amigo Juquita Queiroz, que é um compositor aí que já participou muito das festas, tem canções também relacionadas a essa questão regional. Juquita, fala um pouquinho para a gente como é a sua participação aí nas festas de agosto, o que você acha das festas de agosto e um pouquinho do que você tem feito aí musicalmente também. A festa é toda essa maravilha que vocês falaram, sabe, eu não vejo diferente, eu só coloco essa questão, agosto é o mês de desgosto, depois que acaba a festa, que fica aquela tristeza, eu acho talvez, mas assim, a minha visão que eu tenho, eu sei que os trabalhos começam lá atrás, bem antes de agosto, mas para a gente que às vezes participa, é mais um espectador, né, às vezes a gente está presente também, participando com a música, dentro de show, alguma coisa assim, eu particularmente, eu vejo quando entra agosto, eu acho que a cidade, ela, há um ar diferente, um brilho diferente, sabe, e por sinal, de uma forma mais agradável, sabe, assim, sei lá, tem uma coisa, uma magia no ar, assim, que eu acho que é bonito, sabe, gosto muito da festa e participo também, às vezes participando com shows, né, sou também dessa, tenho um repertório voltado também para a cultura popular, falando um pouquinho da nossa cidade, da nossa tradição. Bom demais, Juqueta não para, com certeza. Haroldo Pereira, estamos chegando no final do nosso programa República, foi muito bom receber vocês aqui, eu tenho certeza que a galera de casa está gostando também e vai participar das festas de agosto. Fala agora um pouquinho sobre a programação dessa festa, nessa sua palavra final, e já deixa o seu recado final e faz o convite para a galera participar das festas de agosto. Vários artistas dialogam com as festas de agosto, festa que tem 178 anos de acontecimento, antes de Montes Claros ser Montes Claros, quando era Fazenda já existia festa de agosto, então há 178 anos. E o festival folclórico, folclórico que dialoga com as festas, são 39 anos, então os artistas que vêm tocar, igual Bruno e Fabiana, né, que tocam, estarão tocando, no primeiro dia o Cláudio Mineiro, já faz também, na abertura que nós teremos lá no Centro Cultural, às 19h30, uma pequena cerimônia de abertura, vai ter o Cláudio Mineiro com vários amigos fazendo essa apresentação. Depois vem para o palco principal, lá na Praça da Matriz, inclusive a Praça da Matriz vai ser a base total, junto até a Igrejinha dos Catopês, lá na Praça Portugal. Tem Cláudio Mineiro, depois Cláudio Mineiro vem o Serviço Harmonia, do Serviço Harmonia, o Saldanha Rolim, então todo mundo fazendo os batucos, celebrando com tambores. Dia 17, que já é o segundo dia, nós teremos também aqui o Tambor Lelê, voltando, depois de 10 anos ausentes de Montes Claros, Tambor Lelê, fazendo com a gente, junto com Bruno e Fabiana, e também a Arena, a Arena ali que vai representar essa relação de toda Montes Claros e do Norte de Minas com os batuques, que vai estar responsável na coordenação do Centro de Agricultura Alternativa. Sexta-feira, que é dia 18, nós teremos, já que se levantou na quarta-feira o primeiro mastro, que é do Nossa Senhora do Rezário, o segundo dia vai ser levantado o mastro de São Benedito, que é quinta-feira, na sexta-feira já levanta o mastro do Divino Espírito Santo. E no mastro do Divino Espírito Santo, a gente tem o diálogo já com Babilak Bar, que também há muitos anos não vinha aqui, e o Sérgio Pererê, esse negro maravilhoso, que dialoga com o mundo inteiro, tocando músicas que têm a ver com as festas de agosto. Sábado, sábado, a gente tem já nos cortejos, saindo do Automóvel Clube às 10 da manhã, e à noite, no sábado, a gente tem a apresentação do Pereira da Viola, voltando com sua viola, com sua ciranda, fazendo aí com a gente, essa apresentação lá, no palco principal, e junto com o Pereira da Viola, o Famiguê, essa família cultural e de batuques de Montes Claros, o pessoal do Famiguê. No domingo, depois daquela grande, aconteceu o encontro lá no morro, na sede do Catopês, Marus e Caboclinhos, domingo às 10 da manhã, a gente tem encontro com os visitantes, os ternos visitantes que virão de outras cidades, e os nossos daqui. E, depois, as procissões, as 15h30, a concentração na Praça da Matriz, a grande procissão, que é o encerramento da parte religiosa. E, à noite, vamos receber um senegalês, o Mamu, o Mamu Bar, que é um companheiro do Senegal, há 10 anos que ele não vem a Montes Claros, retorna para fazer uma apresentação, dialogando com os nossos Catopês, Marus e Caboclinhos, e, encerrando, o homem do reggae, Bob Silva, fazendo esse domingo de encerramento. Então, é uma grande celebração dos Catopês, Marus e Caboclinhos, e da cultura do povo brasileiro em Montes Claros. Bacana demais, Haroldo Pereira, e você aí de casa não vai ficar de fora. Nós vamos falar com o Mestre Hermínio agora para a sua despedida aqui no Programa República, já agradecendo a sua presença e desejando aí, realmente, uma excelente festa. Também agradeço pela oportunidade de eu conseguir mostrar aqui o meu compromisso com a segunda Marujá de Montes Claros. Eu agradeço, muito obrigado. É eu que já acompanho o Programa República, e vou acompanhar como se estivesse olhando no espelho, porque eu vou estar também. Mestre Zanza, muito obrigado por sua presença. Olha que nós estamos muito orgulhosos e felizes, não só da presença do Zermínio, mas da sua presença aqui também. Nós sabemos que você realmente simboliza e representa as festas de agosto como o Catopê mais antigo. Sua palavra final aqui no Programa República, e mais uma vez, muito obrigado. Eu tenho que agradecer essa oportunidade de estar com a gente, né? e convidar o pessoal a comparecer, inclusive a sua família toda tradicional de Montes Claros, que vai ser uma grande festa. E o povo vai gostar, e vai ter show mesmo, sabe? Os grupos, apesar dos pesados de alguma coisa, mas nós vamos dar conta do recado, vamos fazer bonito, como sempre a gente faz, né? Mas esse ano, acho que nós vamos fazer mais uma força sozinha para sair mió, ainda se Deus quiser. É isso aí, galera. E o Programa República está chegando já no seu final, mas a Maria Clara vai dar esse recadinho. Eu já agradeço a sua presença, chamando aí para a próxima semana. Vai daí, Maria Clara. É isso aí, galera. Obrigada pela audiência e até semana que vem. E agora, para encerrar, mais música com Juquita Queiroz. E vem, senhor patrão, na rua das flores, não me namora as moças, que-re-que-que, elas são casadas, que-re-que-que, Lá no estrangeiro, curu-cu-cu, galo já cantou. Não me namora as moças, que-re-que-que, elas são casadas, que-re-que-que, Lá no estrangeiro, curu-cu-cu, galo já cantou.